A Polícia Civil da Paraíba deflagrou na manhã de hoje uma operação que resultou na prisão de um suspeito de duplo homicídio, tentativas de homicídio, assaltos a clubes de tiro, tráfico de drogas e outros crimes. Na casa onde o cruminoso estava, a polícia apreendeu a quantia de cerca de 29 mil reais e o dinheiro estava escondido no congelador da residência. A polícia gravou esse momento e a gente vai ver agora. É, tem faltado tanta coisa na geladeira do brasileiro que é até engraçado ver uma cena como essa, né?